Foi entrar no estádio e nos falaram que a gente não poderia entrar com camisas escritas. Não pode ser feito em reportagens por aqui não, por favor. Por quê? Eu não estou em condição, eu estou trabalhando. Mas aqui não é esse trabalho, Miró? Eu posso, eu tenho acesso a ligar áreas comuns. Eu tenho acesso a ligar áreas comuns, aqui não é área comum? Tem ingresso? Aqui não é área comum? Aqui não é área comum? Eu tenho ingresso, aqui é a minha credencial, área comum eu posso entrar. Tudo bem. Nos encaminharam à delegacia presente no estádio, que nos foi dito para virar a camiseta para não dar para ler o escrito. E isso é censura, isso é censura. A gente não está fazendo nenhuma apologia à violência, não está fazendo nenhuma apologia a nada ilegal. Os inscritos seriam, queremos SUS padrão FIFA, queremos escola padrão FIFA, queremos metrô padrão FIFA. Nada mais que isso, nada violento. Se o país teve condição de gastar o tanto que gastou nos estádios, por que não gasta também nas escolas? Por que não gasta no metrô? No caso de Belo Horizonte, o transporte público está em absoluto estrangulamento. Por que não gasta na saúde? Isso aqui não é território brasileiro, aqui manda as regras da FIFA. Isso é um absurdo. Eu acho assim, nossos governantes já perderam a noção do que... Eles não nos representam mais. Nós estamos vivendo uma crise, isso tudo que está nas ruas é uma crise de representatividade. É abuso. A verdade, nós temos pedido várias vezes onde é que isso está escrito. Obrigado. Obrigado.